Vamos falar agora de rendimentos para a declaração do Imposto de Renda em 2016. O contribuinte deve classificar os seus rendimentos da seguinte forma. Tributáveis. Os rendimentos tributáveis são todos aqueles sujeitos ao pagamento do imposto na declaração. Compreendem os salários, os prolabores, os honorários, os aluguéis, as aposentadorias, as pensões, o resultado da atividade rural, dentre outros. Isentos ou não tributáveis. São aqueles que não se sujeitam ao pagamento do Imposto de Renda. São isentos, por exemplo, os saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, os rendimentos de poupança e as aposentadorias e pensões recebidas por portadores de moléstias graves. Rendimentos tributados exclusivamente na fonte. São aqueles em que a fonte pagadora é responsável pela retenção e recolhimento do imposto. Os rendimentos de aplicações financeiras e o 13º salário são exemplos de rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Tributáveis recebidos acumuladamente. São aqueles que se referem a anos anteriores ao ano do recebimento. Tais rendimentos são tributados exclusivamente na fonte ou no ajuste anual à escolha do contribuinte. A opção mais vantajosa é, na maioria dos casos, a tributação exclusiva na fonte, em que o contribuinte informa o número de meses a que se referem os rendimentos. Os valores obtidos em ações judiciais de natureza trabalhista ou previdenciária, por exemplo, são rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente. Por fim, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. São aqueles em que o próprio contribuinte paga o imposto antecipadamente, de forma definitiva, independentemente da apresentação da declaração anual. Os ganhos de capital na alienação de bens e direitos e os ganhos líquidos em bolsa de valores são exemplos de rendimentos sujeitos à tributação definitiva.